Olá, Jales, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e quero te mostrar porque você deve confiar na Construtora União dos Profissionais que estão aí realizando o sonho da casa própria em nome dessa mega empresa. Vamos conferir uma entrega de chave que aconteceu aí na sua cidade com a Dona Yara. Vamos lá? Olá, amigos e clientes, estamos em Jales para mais uma entrega de chave e hoje é o dia da Dona Yara e o seu Carlos. Carlos, Yara, conta pra gente como foi conquistar o sonho da casa própria junto com a Construtora União. Foi assim, foi batalhado, a gente pediu, nós temos que agradecer bastante, primeiramente a Deus, depois a União que nós conhecemos através do Facebook e foi através do Face que eu entrei em contato e eu consegui realizar esse sonho nosso, que é dessa casa, foi algo conquistado com muito esforço e nosso agradecimento é a Deus mesmo, primeiramente e depois a União que realizou esse nosso sonho, porque nós estávamos tentando e não conseguia e Deus nos colocou a União no nosso caminho. Que bom, fico feliz. Aqui está a chave de vocês, espero que sejam muito felizes aqui. Se inscreva no canal. Viu só que bacana? Você também pode ser o nosso próximo cliente feliz. É só você entrar em contato com os números que estão aparecendo aqui abaixo. A Construtora União está apta a pegar carro, moto e móveis de menor valor e transformar o seu sonho em realidade e a gente está aguardando você. Construtora União, você sonha. Nós realizamos.